Opa! Desce! Tá doido de polícia, né? Tô trempando agora, tô suado. Você que tomou uns pipoco esses tempos atrás aí, não foi? Não. Dá letra pros caras aí. Tomou uns pipoco na biqueira aqui. No vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um dia do importante trabalho dos nossos policiais. Mas antes, gostaria de informar a todos que sou o candidato a vereador por São Paulo. Meu número é o 25190. É isso aí, pessoal. 25190. E juntos faremos a diferença. E agora, vamos para o vídeo. Eu sei o que eu preciso, tá bom? Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tia. Você tá preso no quê? Um corte. Um corte? Só isso? Só. Tá com quantos anos agora? Tô com 32. E dois, você mora onde? Moro aqui no Bardão, tia. Você trocou tudo aqui na rua aqui, mano? Ah, sou eu. Você errou? Você é, tiozão? Você foi preso no quê já? Não. Tá com quantos anos? Tio, nunca. Fundação casa, nada. Você tá andando? Você tá dirigindo, você vai sem engargo. Vamos buscar agora. Tá só dando um palhão sem sua habitação. Só vamos deixar ele só. Tá errado já? Sem sua habitação. Você tá sem nada rodando, hein? Dependência tem que ter a habitação em vila. Tá certo. Namorado. Pega uma vez que quiser, eu vi. Eles precisam de você. É o que está indo vir mais de. 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 Oi? Tem uma medida em estancar. Não, tem nada não. O que? Tem nada não, tô tranquilo. Estou no port. Porte? Pode fazer o que tem? 2009. 2009? 2009? Aham. Foi condenado? Foi, já tirei já. Já mais foi. Quanto tempo? Condenado, 3 e 6. 3 e 6? Aham. Tira onde? Tirei lá em Tapetininga. Tá nevendo nada? Graças a Deus não. Não é que é uma vez. Os caras dele. Qual? Você sabe o seu jeito, cara? Sim, sim, sabe. Você pode começar o seu jeito. Manobreiro. Não é que é uma vez. Vai ser a aplicação. Tá no campeonato? Eu tenho, né? Chega no campeonato. Tim lá buscar agora que estou indo buscar ela no serviço dela agora. O que é? A sua filha e a sua mulher? É, na namorada Estou na abstrada agora A gente subiu pra ela, senhor Não, você não? É complicado ser a limitação O carro não é meu O cara é de quem? O meu namorado trabalha agora? Onde você trabalha? Trabalha lá na clínica Na medicina Trabalha aqui Essa daí eu conheci agora Você sabia que sou candidato a vereador Por São Paulo e o meu número é 25190? Não? Então se você acompanha o meu trabalho Registrando a atividade dos nossos policiais Peço o seu voto de confiança Dia 6 de outubro Vote 25190 E juntos faremos a diferença Duas facadas? Não, isso aí foi um dreno Porque tinha que tirar o sangue Virei pra ele ver aí Onde que entrou a facada aí? Aqui? Aqui ó, essa daí foi surgir Você não falou que foi surgir? Aqui ó, o dreno aqui ó E a facada? Aqui ó Tem dois de policia, né? Tô trampando agora, pechoado Como que é o seu nome, né? Nico Sei que tamo uns pipoca esses tempos atrás aí, não foi? Não Hã? Não Dá letra pros caras aí? Não Tomou um pouco na biqueira aqui? Não Hã? Não Não A noite, você não lembra não? Não Não Não, né? Falou pra mim agora na frente dos caras aí Você tá com medo de falar por quê? Tô com uma facada, senhor É um momento que parei em comer Verifique se as coisas de vocês estão todas aí Tá tudo ok? Por mais segurança, vote para vereador 25190 No dia 6 de outubro, vote para vereador, diretor Elia Júnior 25190 25190 E juntos faremos a diferença O cara da rota aí dos nossos policiais Tchau Tchau Tchau